olá vamos começar mais um vídeo gente sejam bem-vindos ao canal o mestre do programa eu me chamo jancardo e hoje eu vou deixar uma dica para vocês aí sobre como fazer a configuração do seu modem claro pelo celular tá se no caso se tiveram ter algum problema e precisar reiniciar o modem é a melhor forma tá eu vou ensinar vocês recetarem o modem eu vou virar na parte traseira dele tem dois 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 locais que ele pode estar tá é um pequeno furinho tá escrito reset vocês vem com a pontinha de caneta coloca ali atrás e até as luzes começarem a piscar piscou a luz do modem ele vai demorar um tempo e vai reiniciar na lateral do modem vocês vão achar uma etiqueta tá uma etiqueta igual a essa daqui e nela vai dar todas as configurações para você poder acessar o modem tá gente é eu copiei do lado aqui para vocês poderem enxergar melhor tá a lateral aqui é para acessar o modem que é esse endereço aqui e o outro aqui wi-fi a sua senha do wi-fi que é onde tá em azul e agora preste bem atenção que se tiver qualquer coisa errado na hora de digitar você não vai conseguir acessar tá bom bom então primeira coisa você vai procurar sua rede né no seu celular em rede internet você vai achar a a rede de vocês com o nome que tá na etiqueta tá no meu caso eu já tô conectado mas vocês vão ver aqui pelo nome né o nome dele continuou como claro o 2.4 e o 5 tá e observando tanto 2.4.5 e eles são a mesma senha a senha igualzinho para os dois tá então você pode acessar tanto no 5g quanto no 2.4 que não vai ter problema sem a mesma porém tem que digitar igualzinho tá digitou igualzinho você vai estar conectado e depois de conectado o que que você vai fazer você vai abrir o seu navegador aí e vai digitar 192.168.0.1 que é o endereço que tá na etiqueta do seu modem aí tá digitou isso daí você vai entrar nessa página aqui tá claro e agora preste atenção para poder conseguir acessar o modem vocês vão digitar aqui no login exato exatamente como tá aqui tá gente ó em maiúsculo mesmo é do jeitinho que tá se você digitar errado qualquer letra um espaço você não vai conseguir vai dar como sem correta então já teve várias pessoas já me questionando por que que eu não consegui acessar provavelmente acessou com letra minúscula alguma bobeirinha tá a senha de baixo a mesma coisa fez isso você já vai conseguir acessar a página do seu modem aqui são as configurações iniciais tá é a configuração básica aqui para você poder acessar ele chegou aqui dentro você tem várias opções tá tem configurações avançada e essa aqui é para configuração rápida no caso aqui só para vocês verem a gente tem a rede 2.4 e a 5 com o nome que é padrão da etiqueta e a senha também da etiqueta porém se você quiser transformar essa rede em uma única rede tá no caso é só vocês clicarem aqui a mesma senha e o mesmo nome vai ser para a mesma rede tá porém o dispositivo que tiver mais próximo do 5 ou do 2.4 vai conectar automaticamente feito isso vocês vão colocar um nome para rede de vocês vão colocar uma nova senha para trocar aquela senha ali do da etiqueta vão repetir a senha no caso aqui ativar a rede de para os convidados não precisam coloque em aplicar ajuste aqui embaixo você tem a opção de roteador ou de colocar ele no modo bridge a vantagem do roteador da Claro é essa é muito fácil para fazer configuração em bridge tá aqui tem algumas informações do seu o seu aparelho a conexão aqui embaixo mais algumas informações da clara claro que é sobre antivírus alguma coisa assim porém vocês podem fazer uma configuração um pouco mais fina tá eu vou acessar com vocês aqui aí você entra aqui em configurações avançadas abrindo aqui em configurações avançadas gente você tem várias opções para fazer mudança que tem a configuração rápida que tem aquela tela da frente tem a senha segurança menu avançado né então tem várias opções aqui para vocês mexerem porém apesar de ter várias opções aqui eu indico vocês mexer a principal é no trocar o dns tá a gente vai fazer isso no caso aqui embaixo tem aqui como abrir portas que você a maioria das pessoas não vão conseguir abrir portas nesse roteador tá não é problema do roteador e sendo a operadora isso eu já expliquei em outro vídeo mas qualquer dúvida só deixar no comentário porque você não consegue abrir porta é aqui uma configuração rápida igual a gente fez lá na frente a parte de segurança você pode mudar tá mas vamos mudar aqui o nosso dns tá eu uso este dns aqui se vocês quiserem é uma ótima opção tá então vocês vão digitar aqui vão apagar o que tá aqui e vão digitar aqui 1.1.1.1.1 tá esse é o seu dns primário porém embaixo secundário você vai colocar 1.0.0.1 esse vai ser o seu dns secundário feito isso vocês vem vem aqui para baixo e coloca aplicar ajuste tá marca essa essa é esse quadradinho e coloca aqui aplicar ajuste e eu não vou aplicar aqui agora que só aplicar o modem vai reiniciar e eu tô mostrando para vocês as configurações tá aqui embaixo tem algumas dicas informações da net né coisa de antivírus ele oferecendo para vocês algum serviço então aqui dentro deu para vocês terem noção como é mais ou menos a configuração tá gente então vocês podem mexer aqui porém ele é bem limitado ainda tá ele tem uma limitação ainda bastante grande aqui dentro você não consegue abrir porta é mas aqui dentro você consegue fazer por exemplo aqui mudar sua senha e essa senha aqui que eu aconselho você mudar tá que nem no caso que eu fiz vídeo para vocês agora eu venho aqui troco o nome aqui coloca o nome que eu quiser aqui na frente coloca a senha atual né e repito a nova senha e aplico ajuste então primeiro eu aplico ou aplicando o ajuste assim que reiniciar o meu modem eu só vou conseguir acessar não mais com o número da etiqueta e sim com o número e o nome de usuário que você cadastrou agora tá mas depois você vai acessar lá e vai acabar não conseguindo entrar então deu para vocês entenderem gente é uma configuração rápida que eu ensinei uma uma coisa bem fácil de fazer porém tem gente que tem dificuldade pode acessar por aqui também pelo site da internet mas eu tenho um vídeo no canal ensinando vocês gente por favor se vocês gostaram ou tiver alguma crítica se inscreva no canal coloque no comentário se faltou alguma coisa que eu pudesse ajudar vocês além disso que eu fiz mas sobre a configuração que eu tô mostrando para vocês aqui vocês conseguem aqui no canal também que eu vou deixar um link tá bom gente espero que vocês tenham gostado do vídeo que esse vídeo tenha sido esclarecedor para quem não tinha conhecimento né e que deus abençoe vocês é uma ótima semana é só que no meu caso ainda continua com a mesma rede mas o de vocês já vai estar com o nome novo tá depois que reiniciou a configuração vai estar nova a gente que deus abençoe a gente que deus abençoe vocês uma ótima semana